Fala galera, chegando com as quentes deste domingão, o último dia de folga para os jogadores do Cruzeiro. A partir desta segunda tem a retomada dos trabalhos e muita gente também perguntando sobre a venda de ingressos. O Cruzeiro deve divulgar os detalhes nesta segunda-feira porque quer colocar um grande público no domingo para se despedir da temporada, último jogo, entrega da taça. Aliás, a informação é que o Cruzeiro ainda aguarda um posicionamento da Adidas, mas a tendência é de que a camisa do acesso, de celebração, de comemoração, ela esteja à disposição do torcedor, quem sabe até o final desta semana. Mas de qualquer forma, os jogadores vão usar no pódio, ali na hora de levantar a taça, de comemorar. Tudo está sendo trabalhado para que isso aconteça. Então é uma camisa, até o Lenin Frank tinha falado, ele é o diretor de Novos Negócios, lá naquela live que eu estava fazendo na CIMED, no lançamento daquele patrocínio, daquela ativação. E o Lenin Frank comentou sobre essa camisa de comemoração do acesso em parceria com a Adidas. Então, não é uma camisa de jogo, os jogadores vão usar na hora de comemorar ali, de levantar a taça no pódio, na festa, depois do duelo, diante da equipe do CSA. Então fica essa informação importante. E a partir desta segunda, repito, a preparação, vamos ver o que fará. O técnico Paulo Pessolano tem muito tempo para ele treinar, e será uma semana também em que se começa mais a definir a vida deste elenco, a reformulação, porque muitos aí vão preparar a mudança, porque já sabem que não vão continuar. Então, quem sabe até alguns jogadores, tudo leva a crer que eles vão se despedir mais para frente, né? Ou após o jogo contra o CSA, aqueles que têm contratos se encerrando, por exemplo. E a lista é muito extensa de jogadores que têm contratos se encerrando no final do mês de novembro. O Romulo, já existe uma definição que ele não fica. Aí o Bidu, essa situação de compra com o Guarani, que é cada vez menos provável de acontecer. William Oliveira, uma informação que eu tinha trazido para vocês de que não ficaria. O William já até vem falando em tom de despedida. Aí, final de dezembro, é o Leonardo Paes, que também não vai ficar. O Fernando Canezinho, final de novembro, nem vem sendo relacionado mais. Pablo Cires, final de dezembro. O Chay, final de novembro. O Luvanor, ainda uma indefinição. O Luvanor quer até continuar. Hoje é um cenário pouco provável também. O Rodolfo vai ser devolvido à América, 30 de novembro, também o contrato. Aí outros jogadores. O Rafa Silva, questão de estar machucado, passou por cirurgia. E o Jajá e o Zé Ivaldo. Foi, até a informação que eu trouxe ontem, o Jajá, uma situação mais difícil. Mas penso que as partes vão conversar agora que terminou a Copa Libertadores. E o Zé Ivaldo, este caso ele vai render por quê? Até para explicar mais aqui. O Zé já manifestou o desejo de continuar no Cruzeiro, só que ele tem contrato também com o Atlético Paranaense. Mas eu apurei o seguinte, para o Zé Ivaldo voltar para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense vai ter que negociar uma renovação. Isso não vai ser fácil com o staff, pelo menos, do Zé Ivaldo. Porque, claro, ele vai renovar, se for renovar com o Atlético, querendo uma valorização. Acho que todo mundo vai concordar que o Zé Ivaldo, neste momento, ele está muito mais valorizado do que o início da temporada. Então, fez uma grande campanha com o Cruzeiro. O Cruzeiro vai tentar a permanência do jogador. E vamos aguardar o que será definido. Para ele voltar para o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense vai ter que renovar o contrato, dar aumento salarial. Então, isso não é tão simples assim de acontecer. Até porque, no meio do ano que vem, ele pode assinar um pré-contrato e sair livre. Então, não pense que o Atlético vai simplesmente pedir o atleta de volta, colocar para jogar, sabendo que no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato. Então, pode tentar, sim, uma negociação com o Cruzeiro. Vamos acompanhar qual será a fórmula para ser definida, para definir o futuro do zagueiro Zé Ivaldo. Tudo isso vai acontecer agora, no mês de novembro. Sem contar que o Cruzeiro segue aí um no mercado, buscando várias opções para reforçar o time na próxima temporada. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!